e aí rapaziada do youtube que é o renato e dono do canal tutoriais dicas e muito mais se você ainda não está inscrito em inscreva-se e hoje vou falar de um assunto é meio diferente do contexto do canal mas como você sabe o nome do canal é tutoriais dicas e muito mais então tem que preparar alguns tutoriais e pra vocês também né e hoje o tutorial é de como ser parceiro da fullscreen uma network é muito boa que a marca network tem mais membros aí no mundo pra você aplicar ela você tem que ter mais de 100 inscritos e ter vídeos no canal os ganhos dela são ganhos muito bom mostrar os ganhos que eu tenho aqui eu não sou parceiro desse canal aqui a tutoriais dicas muito mais da fullscreen mas eu tenho outros canais que são parceiro ainda um screen porque esse canal que a modificação está desativada nele eu com 36 aqui você recebe todo dia 30 o no paypal quando você atinge 50 dólares os valores já que eu ganho por dia se eu postar mais vídeos tudo mais com certeza o valor aumenta né tem aqui um referência aqui que você pode indicar pessoas para o para o screen como eu estou indicando vocês aí ó tá vendo aqui são os valores que você ganha com cada cada canal que você indicar tem aqui também a partir de upload quando você pode fazer o upload dele no no youtube no facebook no site da limão também e dá para você ser parceiro também do do da fullscreen com seu canal aí do da limão também esse aqui é os vídeos que eu postei no canal de funk que eu tenho e aqui vou querer ver aqui depois minhas estatísticas aqui é só você puxar um vídeo já joga para essa página aqui ó você fica aqui no upload e você envia para três redes sociais aí ao mesmo tempo aqui existe estatística também do youtube do seu facebook também se você vincular o que seu facebook facebook aqui vamos ver 35 minutos na página no youtube é um pouco pequena né aqui tem a parte de aplicativos também do site se você distribui música referências que eu mostrei se você faz couve de sons aí dá para você ganhar um dinheiro também e dá para você se alguém postar ou no seu conteúdo no youtube é para você monetizar o vídeo excluir o vídeo da pessoa fazer lives ao vivo é muito mais aplicativos esse daqui é novo vou dar uma olhada nele parece que ele fornece áudio ou vídeo em 4k acho que para você postar no youtube não se dá para você aqui é um encurtador de link também e aqui tem os grupos criadores fórum aqui é um dos canais que já apliquei a fullscreen e é isso pessoal a fullscreen é muito boa com ganhos e tudo mais o fórum também é muito bom para você tirar suas dúvidas deixa eu ver quanto tempo está de vídeo aula aqui 4 minutos ainda dá para falar um pouco mais para vocês também clique em gostei nesse vídeo se inscreve no canal aí dá uma passada no canal tem bastante vídeo eu tô chegando aqui quase a marca de 3 mil inscritos e 258 mil visualizações e é isso pessoal isso é que eu tenho falar pra vocês o link pra vocês cadastrar ainda foi que vai estar na descrição e compartilha com seus amigos aí também que tem canal aí com a network vídeo muito boa para você subir seu canal rápido muito obrigado por assistir a vídeo aula falou pessoal